E aí pessoas, tudo bem com vocês? Estamos de volta, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveiro Trazendo sempre o melhor de consertos e reparos pra vocês Pessoas, vamos que vamos hoje, né? Continuando pessoas, né? Trabalhando sem parar, né gente? Vamos que vamos, próximo vídeo desta tarde, né? Tarde de dia 15 de fevereiro, gente, hoje é uma tarde ensolarada O que está acontecendo aqui na minha cidade? Gente, desde segunda-feira, tem feito muito sol durante o dia Chega lá para as 7, 8 horas da noite, gente, está caindo temporal, muita água Voltando para o assunto principal, pessoas Temos um forno elétrico agora para conserto, para reparo, né? Nunca mexi nesta marca aqui, ó Modelo Ruby 1.3 Nunca vi, nunca ouvi falar Bom, vamos lá O cliente alegou, aqui é a notinha do cliente, né? E ele está dando choque na sua carcaça Mas como assim dando choque, gente? Ele falou para mim o seguinte Ele liga na tomada, né? O seu plug E quando ele liga aqui, ó A temperatura Pessoas, tem hora que passa uns barulhos aqui que deixam a gente até meio desconcertado do serviço, né? Já falei para vocês, como a minha loja fica na beira de uma rua principal Olhem Eu tenho movimento aqui 24 horas, seja do que for Só falta pousar aqui em helicóptero Então, falta isso Às vezes a ambulância que o hospital aqui é carro da polícia Porque o hospital aqui é bombeiro, carro do SAMU E por aí vai Bom, galera Vamos lá O que está acontecendo aqui? O cliente falou que está passando aqui, né? Para a sua carcaça, a energia, lógico, né? Se está energizado, vai passar choque para as mãos ou alguma coisa que encostar aqui Eu estava observando na frente do cliente Olha Aqui dentro do corpo A parte de cima Tem a resistência superior e a resistência inferior de baixo O terminal aqui, gente, olha Dessa resistência, está vendo ali? Está encostando na carcaça Porque essa peça aqui, ela não pode aparecer aquela pontinha branca e encostaria o terminal de energia Tem que ficar lá para dentro Assim, está vendo? Ela está vindo para cá, olha Ela tem que ficar escondida lá dentro E não aparecendo, encostando na lataria aqui o terminal de energia do fio Entenderam? Então a gente vai ter que desmontar Essa capa lateral aqui desse forno Vamos ver como é que solta isso aqui Aqui atrás é melhor ainda, olha Vamos mostrar para vocês, olha Está vendo aqui, olha Eu tiro essa tampa traseira e vou ter acesso à sua instalação elétrica Provavelmente, né? Eu terei acesso aqui ao interior Então, só que nessa posição aqui da câmera vocês não vão conseguir ver, né? Eu vou ter que botar a câmera aqui, olha Esse lado de cá Espera aí Um monte de bagulho aqui E aqui vocês verem eu trabalhando, olha Está vendo, pessoal? Eu vou tirar isso aqui, olha Beleza? Então vamos lá Deixa eu trocar aqui a ponteira dessa máquina Esse aqui que é o famoso ventilador que fica na minha bancada Está vendo, pessoal? Ele é de hélice de aluíno Aí fica com o ventinho aqui Na minha careca Bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos Vamos retirar Tem também um susto agora Usando aqui a parafusadeira Ela tem imã aqui dentro por causa do seu motor, né? Ele tem um imã aqui Ontem eu usando aqui a minha micro-retífica Essa maquininha aqui, olha Está vendo? Eu usei aqui uma ponteira aqui de escova de aço Só que uma escova de aço tão sem vergonha Que rebentou um monte daqueles fiozinhos fininhos, né? E alguns vieram agarrar aqui na parafusadeira Quando eu fui segurar aqui agora Um espetou minha mão Quando eu fui ver ele estava grudado aqui Até fiz uma limpeza aqui, rápida Para retirar Para não dar problema aqui no motor Está até vendo se tem mais alguma aqui Bom, enfim Vamos voltar aqui ao trabalho, né pessoas? Aqui, olha Esses pelinhos aqui, olha Não é pelinho não, gente É aramezinho Na ponta do meu dedo aqui tem um, olha Ele entra na mão que você nem percebe Vamos desmontar aqui E tiramos aqui todos esses seis parafusos Vamos ver se essa tampa aqui ela solta Tem mais dois aqui ainda, olha Beleza Agora a gente precisa Soltar esta capa aqui por completo Vem tirando esses dois parafusos Está vendo? Esse seu aterramento aqui estava até solto, olha Bom, fizemos isso Vamos ver se esta tampa agora ela solta, né? Com certeza ela vai soltar Só que a gente vai ter que virar para cá Assim Ela vai abrir E vai soltar aqui, olha Vou virar para cá Isso O problema, pessoal, está aqui, olha Aqui embaixo Deixa eu abrir aqui essa fibra Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês aqui de mais perto Vocês estão vendo aqui Onde está encostando o terminal Olha ali Bem na carcaça do forno Esse aqui também Isso porque ele tem que ficar para fora assim, olha Está vendo? Para fora Tanto esse quanto esse aqui, olha Puxado para cá Igual o de cima O de cima está todo para fora Tanto esse quanto esse daqui, olha Está vendo? Beleza? Então, mãos na massa Vamos lá Vamos lá O que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar ele assim Aqui nessa ponta Assim Abrir aqui O motivo dele ter ficado para dentro Já descobri As duas peças de louça Que afastam a resistência da carcaça Elas estavam invertidas e frouxas Coloquei as duas para frente As mesmas fizeram com que a resistência Viesse para fora mais Está vendo? Olha como é que elas vieram bem para fora As duas pontas Está vendo? Tanto essa Quanto essa daqui Agora a gente vai fixar as duas peças de louça Que é essa peça aqui que eu vou mostrar para vocês Tanto essa quanto essa Elas estavam tortas Estavam viradas para cá Botei elas para lá E elas nessa posição Faz com que a resistência Volte para fora Aí de cima A mesma coisa Então vamos fazer isso Vamos apertar aqui Não sei se é fenda Ou se é fílipos aqui dentro Era fenda Tá? Já volta aí pessoas Bom pessoas Voltando aqui Apertar aqui o parafuso Pronto olha Está super apertado Tanto essa peça aqui E essa daqui Tá? A resistência está para fora E agora o de cima Né? Vamos fazer um primeiro Depois a gente apertou Só que essa chave aqui gente Ela é curta O de cima não sei se é Vamos ver se isso aqui dá Não Isso aqui é muito comprido Em cima é fílipos Mas tem que ser uma fílipos curta Achei uma fílipos curta aqui Umaia que tem que ser Vamos fazer uma fílipos despor Porque tem que ser Música Pronto pessoas, apertei aqui Fica um braço cheio de fibra de vidro Gente, isso aqui O negocinho para coçar Pronto Após ter feito isso Vamos fechar aqui Cobrir aqui novamente Fechar Aqui Verificar se aqui embaixo está Ok Aqui também Beleza Voltar para cá Tudo isso Bom, vamos fechar agora Vamos colocá-lo nessa posição Assim Para encaixarmos A carcaça dele Que é isso aqui É meio difícil Meio chatinho de colocar isso aqui Galera Olha aí, tem uma trava aqui Chata para chuchu Isso Beleza Do lado de cá agora Bom, fechamos O que eu vou fazer Vou colocar o parafuso De baixo logo Para ele não sair da posição É esse aqui E esse dali São dois parafusos O que eu vou fazer E esse dali É isso aqui 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 Beleza. Agora sim, a gente vai voltar à posição dele deitado. E fechamos essa tampa traseira aqui. Colocar um parafuso aqui em cima logo para segurar a tampa, né? Bom, agora os demais parafusos. Opa. 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 Prontinho, pessoal. Fechamos o forno. Vamos virá-lo para cá. Frente para vocês. Aqui embaixo está faltando dois pezinhos, está vendo como esse? O cliente retirou da casa dele para poder dar altura lá numa prateleira, tá? Ele me perguntou se eu teria desses pezinhos, eu falei para ele que eu não tenho, que eu tenho é diferente, não é desse. Provavelmente ele deve achar o dele lá e colocar de volta. Por isso que está meio torto assim, tá? Bom, vamos verificar se está tudo ok, ó. Bem firme aqui, as peças, né? De cima e aí de baixo. E vamos ligar na tomada. Para ver se está tudo ok. Ele está desligado. E aqui também. Bom, liguei na tomada. E aqui a gente vai ligar. Ele é um temporizador automático aqui, ó. Está vendo? Aí vem informando aqui, ó. A temperatura junto com o tempo dele. Ó, já acendeu a luzinha aqui. Vou desligar, vocês vão ver. Apagou. Acendeu, viu? 50, 100. Vou botar aqui 150 graus. Né? Ó, só está aquecendo embaixo. Se eu clicar aqui, vai aquecer em cima. Está vendo? Aqui, ó. Está ligado? Aqui desliga em cima. E não está dando choque. Eu estou descalço. Vocês podem ver, ó. Estou descalço. E não está passando choque nenhum. Está vendo? Nenhum, nenhum, nenhum. O problema era aquele que eu mostrei para vocês aí. Essa fumacinha acendo aqui, gente. Aqui tinha gordura entornada ali na resistência, tá? Por isso que saiu essa fumaça. Vou querer aqui dar tomada. Então, pessoas, então está aí, né? Farei um breve resumo para vocês do que foi feito aqui neste forno elétrico. Bom, pessoas, vamos lá. Esse forno elétrico aqui, ó. Vocês viram aí da marca Rubi 1.3, Lair, né? Deve ser a marca Lair, modelo Rubi 1.3. Veio para cá, o cliente falou para mim que estava passando choque da carcaça, né? Para as mãos, braços e por aí vai. Quando eu abri aqui a tampa do forno, né? Essa parte aqui, ó. E identifiquei que essas duas pontas aqui da resistência, olha. Pera aí. Cadê? Aqui embaixo. Essas duas pontas aqui da resistência estavam para dentro do forno. E o terminal de energia, onde passa a energia, estava encostando aqui na lata do forno. Entendeu? Como a lata, ela passa para cá e daqui passa para fora, estava passando a energia, estava energizado. E isso dá choque. Por isso, o cliente, na pia, onde estava lá alojado o aparelho, estava passando choque para cá. O corpo humano, não choque para cá. Estava energizado isso aqui. O que eu fiz? O problema era no suporte de louça, aquelas peças que seguram lá dentro a resistência. Ela estava invertida. Quando ela estava invertida, puxou a resistência toda para dentro e fez encostar lá dentro os terminais. Estava frouxo aquilo ali. Coloquei na posição, reapertei os dois parafusos. As duas de cima, a mesma coisa, mas não estava dando problema. O problema era de baixo. Mas reforcei. Fiz o teste, liguei na tomada, liguei o forno aqui e zero de choque, zero de energia. Beleza, pessoas? Então está aí, mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certo de um forno elétrico. Está vendo? Trabalho como esse aqui, entre outros, você encontra aqui na JR Serviços e Chaveiro. Pessoas, gratidão para vocês terem ficado até aqui, assistindo, além desse vídeo aqui, gente, os demais vídeos aqui do canal. Fico feliz por isso, tá? Gostou? Deixe um like para ajudar o canal. Curte, compartilhe. Ative o sininho, tá? E comentem bastante. Então, você que não é inscrito, se inscreva aí. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.